Com latas, bombonas e baquetas, a banda de materiais recicláveis da Escola Estadual de Lermando Costa Cruz do Linhares levou a cultura para o plenário da Câmara, dando protagonismo a dezenas de jovens no encerramento do Parlamento Jovem. A escola foi uma das integrantes do projeto em 2019, quando foi debatida a discriminação étnico-racial. A solenidade foi aberta pelo presidente da Câmara, vereador Luiz Otávio Coelho, o pardal do PTC, que falou para uma plateia formada por adolescentes que tiveram uma relação diferente com a política nos últimos meses. Educação para a democracia incentiva o debate político. Este foi o tom do encerramento do Parlamento Jovem, realizado aqui no plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Este ano, participaram do Parlamento Jovem as escolas estaduais de Lermando Costa Cruz, Henrique Burnier, Colégio Tiradentes e ainda as escolas particulares, Colégio dos Jesuítas e Colégio Nossa Senhora do Carmo. Na tribuna livre, o jovem Gustavo, monitor do Parlamento Jovem, deu o seu recado. É preciso incentivar o debate sobre a política. Segundo ele, ela não é só o voto de dois em dois anos, mas a ação coletiva das pessoas que buscam mudar as coisas. É a política que faz a democracia acontecer. Os jovens que representaram o juiz de fora na etapa estadual do Parlamento Jovem, em setembro, na Assembleia Legislativa, também participaram da solenidade de encerramento. Lá eu pude aprender sobre os conceitos, sobre a vida, sobre como se portar diante a política. Antes eu via a política como nada, porque eu não entendia nada. Agora que eu entendo que eu abrangi os conhecimentos, agora eu comecei a entender a política de outro modo. Na questão política, sim, é muito importante porque é uma forma de inserir o jovem dentro do meio político, que não é uma coisa comum. Nós não temos muitos jovens na política e uma experiência como essa é muito interessante e muito importante nesse sentido. Então, no geral, foi uma experiência muito boa. Vivenciar a política na prática é o que fizeram estes jovens durante todos os últimos meses. O coordenador do Parlamento Jovem, em juiz de fora, Sérgio Dutra, faz a sua avaliação. Nós tivemos três novas escolas participando e essas três novas escolas responderam as nossas expectativas, como sempre respondem, por conta dessa capacidade que essa juventude tem de entender a importância que é compreender um pouco mais da política e discutir aquelas questões de relevância para a sociedade. 2020 já está aí, então nós já estamos começando a pensar 2020. Estamos só aguardando algumas orientações da coordenação estadual. Essas orientações já estão sendo feitas, então nós teremos um encontro em dezembro com a coordenação estadual, com todas as câmaras que irão participar em 2020. A expectativa é que ultrapasse 100 cidades participantes em 2020. O tema sugerido para 2020 é um tema também muito importante, apesar dele já ter sido abordado em outra edição do Parlamento Jovem, ele está, veio em voga no momento. A questão do meio ambiente está sempre aí, é uma coisa ainda que a gente não está resolvida para nós.